Música O Mato Grosso tem desenvolvido diversas tecnologias que permitem a produção de alimentos e fibras de forma sustentável e com baixo custo. Duas destas tecnologias são a integração lavoura e pecuária e o sistema de plantio direto. Entre vários benefícios, essas técnicas evitam o revolvimento do solo e mantêm os restos culturais da forrageira na sua superfície para reduzir a erosão, proteger o solo, aproveitar melhor a água das chuvas e aumentar a fertilidade do solo. O produtor Invaldo Weiss, há 10 anos, vem integrando lavoura e pecuária com foco na produção de carne. Na segunda safra, após a soja, ele pratica o boi safrinha. Bom, o interessante é que a gente faz uma rotação de cultura, a gente sai da leguminose e vai para uma gramínea e traz algum benefício para o solo, mas principalmente a safra seguinte seria a de carne, então eu vou produzir carne em cima dessa área de soja. Em termos de rentabilidade na soja, eu não tenho visto grandes diferenças. Elas existem, mas são pequenas, mas principalmente porque eu faço uma rotação, então eu evito de algumas plantas que possam atrapalhar a soja lá na frente, gasto menos químicos na operação, né? Quando você faz uma soja, soja e milho, você tem que usar um herbicida mais agressivo. E quando você faz soja gramínea, para mim preparar o solo para a próxima safra de soja, eu gasto menos químico. Às vezes com uma aplicação de glifosato, eu consigo fazer a próxima safra de soja. E quando você faz soja e milho, normalmente se usa três, então eu ganho uma, uma com certeza, talvez duas. Então nem sempre todo ano é igual, né? Mas então você tem uma economia de químicos. Nesta safra, como houve atraso das chuvas, os animais ficaram mais tempo no pasto e, consequentemente, diminuiu o volume da palhada. Mas nem todos os anos são iguais, que nem esse ano, como a seca se prolongou muito, os animais praticamente se alimentaram de toda a cobertura vegetal que tinha, né? Então em anos que a chuva começa mais cedo, então os animais não... eu tiro os animais antes, então fica uma camada de palha melhor. Daí eu gasto menos químicos. Esse ano, provavelmente, eu vou ter que fazer duas aplicações. Uma pré, antes do plantio, e uma na sequência, depois que a soja estiver emergida. Três, quatro dias, depende muito do apuro. Se tiver tempo, o ideal seria que ficasse uns dez dias antes de entrar com a planta, né? Ano passado eu tirei o gado de manhã, descequei de meio-dia e comecei a planta à tarde. Então, estava muito no limite já, né? E tinha uma massa muito grande. Então, ano passado teve uma massa de cobertura muito boa. Esse ano, como nossa chuva atrasou, então os animais ficaram lá em cima e cada dia que passa lá, ele vai se alimentando do que tem lá. Então, vai diminuindo a massa de cobertura. Esse é um dos principais benefícios. Mesmo que tenha ficado pouca palha esse ano, mas mesmo assim, ela segura umidade. Então, para a umidade, que nem agora, se é que nós estamos plantando ontem, ontem sem chuva, hoje sem chuva, a previsão nos próximos dias também é com pouca chuva, então ela mantém a umidade no solo. No manejo de descompactação superficial do solo em sistema de plantio direto, o produtor instalou na plantadeira a botinha, no lugar do disco sucador de fertilizante. Esta prática tem como vantagem o baixo revolvimento do solo em relação à aração. Na verdade, depende como você compra a plantadeira, se você compra ela preparada com botinha sucadora ou se é só disco desencontrado. Eu peguei nessa plantadeira nova ali as duas opções, então ela tanto trabalha com a botinha como o disco desencontrado. Aí no início, como nós tínhamos pouca chuva esse ano, começamos a trabalhar com a botinha, né? E aí depois de uns dois ou três dias de chuva na sequência, aí com a botinha eu tenho que diminuir muito a velocidade, porque senão ela mexe demais no solo. Então eu acabei tirando a botinha e botei o disco desencontrado para poder soltar o adubo. Valdir Pacheco para o Vida Rural MT.